E aí E aí E aí E aí E aí E aí Roberto vamos começar Já temos 14 pessoas ao vivo Boa noite pessoal, tudo bom? Obrigado por estar assistindo a gente aí, tá? A primeira live que nós estamos fazendo aqui no Portal Mi Muito agradecido, tá? Primeiramente É, hoje eu vou fazer um jantar clássico, tá? E dar umas dicas também, procurar conversar com vocês Se vocês tiverem alguma sugestão, né? Bom, primeiramente Tá? É... Esse jantar aqui era pra ser Lá em Comar, que hoje seria um jantar de aniversário, né? Por consequência Da... do Covid É... Esse mesmo jantar que eu ia fazer lá, né? É fazer aqui, tá? Reproduzir ele aqui, tá? É um jantar clássico, é um jantar de... com entradas É... com Prato principal E... sobremesa, tá? Ao longo do jantar eu vou falando pra vocês o que eu vou fazer, tá? Bom, primeiramente, tá? É... a entrada A gente vai fazer... Um... uma sopa, né? De pumpkin Que é cabotiá, né? Que seria, né? De abóbora É... uma brusqueta, tá? Então isso daí já tá mais ou menos preparado Mostra aqui, Maria, mais ou menos o mesmo passo que nós fizemos Tá? Ali tem um caldo Tem um caldo ali que já tá fazendo Nós vamos fazer um risoto, tá? Esse risoto nós vamos fazer ele de... é chimede, né? Tá? É... eu tentei achar o alho poró Não consegui achar o alho poró Aí eu tenho essa cebolinha aqui Cadê a cebolinha ali? Aí atrás de você Essa cebolinha aqui veio lá de Saitama pra mim, né? Olha, tamanho do alho poró também Muito doce essa cebolinha, muito bacana Um amigo meu mandou Eu procurei o alho poró, não achei Ele falou assim, eu vou mandar uma cebolinha aqui Melhor que alho poró E realmente tá aqui, tá? Então eu vou fazer um risoto de alho poró Que seria, mas... Essa daqui vai ser da cebolinha de Saitama Lá do rei da cebolinha Ok? Bom, então eu vou começar aqui Tá? Se você tiver pergunta, tá? Pode fazer pergunta Nós estamos aqui pra conversar junto também Bater papo, tá? É... Eu até queria tá vendo eu como que eu tô Não dá pra mostrar pra mim como que eu tô aqui Pra ver se eu tô bonito ou não Tô bonito, gente? Responde aí Tá? Bom, acabei de pesar o arroz aqui Tá? Pra fazer o... 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 Risoto E eu tô usando um arroz, tá? Do Japão mesmo, tá? Um coxiricalho, tá? Um dos melhores arroz que tem aqui A gente... Encontra o arroz de arbório? Encontra, tá? É... É... É bom... É... Melhor, né? O arroz de arbório pra fazer um risoto Tá? Mas... Esse... O coxiricalho não deixa nada a desejar, tá? É... O importante é você ver o ponto dele A hora que a gente vai colocar aí pra vocês verem o ponto, né? Ok? É... Então vou deixar aqui Mas por enquanto não vou começar por isso daí, tá? Nós vamos começar... Por um... Por um prato Tá? Deixa eu ver aqui Esse daqui, ó Ó... Ó... Tá bonitinho, né? Agora eu tô vendo ela Tá? Ó... Se você tiver pergunta aí pode fazer Que eu vou tá olhando aqui E vou tá conversando com vocês, tá? Esse daqui É um filé mignon Tá? Ele é... Ele é um... Uma carne um pouco cara aqui no Japão Acho que no mundo inteiro, né? É uma carne muito super macia Se você apertar ele aqui, ó Se você apertar ele aqui Ele vira um bife Tá? Ele tão macio que ele é, tá? Aqui eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer um medalhão Nesse filé mignon Tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer É... Colocar o bacon Vou pegar dois barbantinhos aqui Tá? Vou dar um nozinho aqui, ó Será que esse tá pequeno? Vai dar pra dar duas voltas? Não dá Muito pequeno esse daqui Vou pegar o maior, tá? Esse daqui dá pra dar duas voltas? Dá uma Dá duas Ok Esse tá Então vamos pegar o outro igual aqui Gente, eu vou tentar fazer essa live aqui Em uma hora, tá? É... 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 São pratos difíceis, assim, de fazer Assim... Difícils não são fáceis, tá? Aí já foi feita uma examplase, né? Mas assim, ele é um pouco demorado Normalmente, né? Mas aqui eu vou fazer ele, tá? Tentar fazer ele Todos esses pratos Em uma hora E a surpresa é a sobremesa, tá? Vamos ver se vocês adivinham No decorrer aí que vai conversando aqui e tal Aí vocês vão falando pra mim Tá? Se vocês sabem qual que vai ser a minha sobremesa Tá? Quem acertar Quem acertar Acertou Não... É o seguinte Eu... Eu... Eu tenho assim Alguns planos aqui no Japão, tá? Eu tenho uns planejamentos no Japão De eu... Fazer comida na casa dos meus amigos Ou até das pessoas que eu não conheço Tá? Ó... Deixa eu mostrar pra vocês como que tá o medalhão aqui Tá? Patia de beco bem generosa Aí... Tá? Patia de beco bem generosa Ok? Aqui eu vou pegar... Esse barbante Vou passar... Ele aqui dentro Vocês viram que eu dei um nozinho ali, né? Pra encaixar Passo ele aqui Ok? Prendi ele bem preso Passo de volta aqui, ó... Ele vai encontrar aqui com essa outra pontinha que eu deixei aqui, ó... Tá vendo? Aí eu vou dar um nó Tá? Sem palito de dente, sem nada Só um barbantinho Quiser... Não tiver barbante Quiser colocar um palitinho de dente também Não tem problema, tá? Ele vai segurar também, tá? Então aqui tá o... Medalhão, tá? E aqui a mesma coisa Vou pegar... Aqui... Tá? Deixa eu aproveitar, pessoal E colocar o forno ali pra pré-aquecer Porque o forno tem que estar bem pré-aquecido, tá? Aqui, ó... Esse daqui ficou um pouquinho frouxo Vamos soltar ele Lembrando que é tudo ao vivo aqui, tá? É tudo ao vivo aqui Até os erros vão ser ao vivo, tá? Aí o pessoal fala... É chefe de cozinha, não é? É erra A gente tem as nossas falhas também A Mali já comeu comida boa? Já! Mas também comeu comida ruim também Ou não comeu, né? Tá? Beleza, gente? Aqui, ó... Estão os medalhões aqui Então aqui eu vou... Dar uma temperadinha nele, ó... Um temperadinho Ok? Agora eu vou... Colocar um pouquinho de pimenta do reino Eu gosto de... Colocar um pouquinho de pimenta do reino Eu gosto dessa daqui Porque essa daqui já tá moída, né? Mas você pode pegar aquela lá e moer também Não tem problema nenhum, tá? Agora eu vou selar a carne, tá? Aí eu tenho uma frigideira aqui E outra aqui, tá? A manteiga tá aqui ainda, Mali? Tem a manteiga Gui, né? A manteiga... Essa manteiga aqui é a manteiga Gui, né? E tem essa daqui também, tá? Essa daqui eu vou usar depois, tá? Eu vou usar essa daqui por enquanto Que essa manteiga Gui é a Mali que faz aqui É uma manteiga... Que ela tira as impurezas, é isso, Mali? O que é essa manteiga, Mali? Essa manteiga eu tiro a lactose dela Ela não queima na hora de fritar Ó... Tá? Eu tiro um pouco dessa manteiga aqui Ok? Aí depois a Mali vai... Vai dar a receita Você já deixou a receita, não deixou, Mali? Deixou a receita, Guiê? A receita da manteiga Gui Da manteiga Gui você encontra no Instagram do Belmart Aqui, ó... É... Eu vou... Acender a frigideira Deixar pra pré-aquecer um pouco Deixa eu... Ligar o fone Vamos... Vamos... Ok... Beleza... Tá? Aí é o caldo do risoto, tá? Aqui eu coloquei vários legumes, tá? Vários legumes Tudo assim sobra de legumes Tal... Eu coloquei aqui dentro, tá? Pra fazer um caldo de legumes, tá? Então vamos lá, gente Aqui, ó... Tá pré-aquecido Aí eu coloco um pouquinho de azeite, tá? Ó... Fiozinho de azeite E coloco a manteiga também Ok... Deixa pra cá... Deixa ela aquecer bem Tá? Ó... É uma cozinha e nós estamos fazendo comida É uma cozinha bagunçada Cozinha de restaurante, gente Sempre é bagunçada, tá? Fica tranquilo Né? Vocês podem ver que ela não queima Uma... Ó... Uma gordurinha que não queima, tá? Tem um porquê De eu tá... É... Fazendo um pouquinho mais assim com a manteiga, tá? No final eu vou explicar pra vocês Eu vou puxar um pouquinho pra baixo aqui Que tá escorreitando esse daqui Pra ele não soltar Então a gente vai... A gente vai... Puxar um pouquinho pra baixo o barbante aqui, tá? Pra não soltar... Tá? E depois... Sente o barulho Sente o cheiro do barulho Ok? Até que nós estamos... É... Selando ele Pra levar ele pro forno, tá? Tá... Tô querendo sair aqui, ó... Tô querendo coisir Olha pra vocês... Nem sempre... Vem. Vem. Acê, Jumão. Boa noite, Rosângela Boa noite, Tami Boa noite, Linguim Boa noite, Júnior Boa noite, Mauro Boa noite, Lene Tudo bom com vocês? Muito obrigada por estarem assistindo Se puder, compartilha com os amigos Manda likezinho pra gente Pra gente saber que vocês estão gostando Boa noite, Marcos Boa noite, Akemi Heitor, Quihara Tá gostando, Heitor? Legal Deu uma espelada de um lado Brasileiro do outro Vamos apelar do outro lado também Ok? Vou colocar mais um pouquinho de pimenta do reino desse lado aqui, ó Pra vocês viram que eu coloquei só só aqui dentro do reino, tá? E depois, pra finalizar, eu vou fazer um molhinho Pra jogar em cima Tá? Então Boa noite, Cristiane Sérgio Marcos É, as comidas do Roberto são top sim Marcos Sasaki Quem tiver gostando Vai dando likezinho Pra gente saber que vocês estão gostando, tá bom? Se puder, compartilha com os amigos Pra gente ter Bastante gente assistindo a nossa live Boa noite, Sérgio Oi, Ada, Michel, Rubio Oi, Ruth Tudo bom Oi, Cristiane Sati Batiano Razuma Aqui, ó Tô dando uma espelada aqui, tá? Nele Vai mais ou menos aqui, tá? E vou levar ele pro forno, tá? Aí, o que que acontece? O que eu falo sempre falo, tá? O ponto da carne Ele vai ser decidido ali dentro do forno, tá? É o forno que vai te dar o ponto da carne Aí, quantos minutos você deixar ali, tá? Então, você vai dar o ponto Por exemplo, ele tá numa grossura Se você quiser mal passado Você vai deixar 5 minutos Tá? Se você quiser no ponto Ele vai deixar 10 minutos, tá? Um ponto mais, uns 15 minutos Nessa grossura aqui, tá? Depende da grossura do Da carne, tá? Você também vai fazer o Né? Ok? Então, aqui já tá Eu vou colocar aqui, não Tá? Aqui, agora Eu vou dar o ponto dele Dentro do forno, tá? Como a Marli, ela gosta Eu gosto do ponto menos Volto pra mesa A Marli gosta do ponto mais Então, hoje como eu tô fazendo Um jantarzinho pra Marli Eu vou comer no ponto mais Eu vou deixar uns 14 minutos aqui A 170 graus Ok? Tá, eu vou aproveitar agora Essa gorrinha aqui, gente E eu vou fazer uma coisa aqui, tá? Como eu vou fazer um caldo de De... Uma sopinha de Tá bom, tchau? Pronto aqui, né? Eu vou pintar uns bacons Tá? Pra colocar dentro dessa sopinha Vocês viram que aquele bacon Que eu tava usando ali Era um pouquinho mais grosso Pra poder... Tá? Se você quiser Pode usar mais fino também Mas aí você vai fazer várias vezes, né? Coloquei dois lá Você pode colocar quatro do fino, tá? Esse fininho aqui Eu vou tentar fazer ele crocante, tá? Pra colocar na sopinha, né? Vamos colocar aqui A gente liga aqui, tá? E vamos colocar o biquinho aqui Pra... Ficar ele crocante Boa noite, Fabiano Oi, Suiane Oi, Celso Silvana Takahashi Tudo bem? Oi, Nayelen Só lembrando que eu tô fazendo hoje Um jantar clássico, tá? Esse jantar eu ia fazer hoje Pra algumas pessoas, né? Só que nós cancelamos Por causa da aglomeração Então eu resolvi fazer Esse jantar aqui em casa Um jantar assim que Em restaurantes aí Você paga uma grana legal Mas eu tô mostrando pra vocês aqui Que dá pra fazer em casa E nem gasta tanto assim, entendeu? O que é mais caro aqui É o filharnion Mas também assim Eu acredito ali Que tenha 200 gramas Cada... Cada bife daquele São 200 gramas Vezes... 2 São 400 gramas Pra que seja meio quilo, né? Meio quilo Você vai dar mais Vai gastar mais do menos 6.000 7.000 ienes O quilo do... 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 Do filharnion, né? Então Meio quilo vai dar uns 3.000 ienes de carne, né? Então por pessoa 1.500 ienes Um bife legalzinho, tá? Então é isso aí, gente É o Marlene É... Você não quer abrir um pouquinho a janela? Tá Né? No caso do barulho do exaustor aqui A gente tá colocando o exaustor no baixo Tá um pouquinho de... De fumaça, tá? Mas... Tá ao vivo, né? Ao vivo a gente não tem jeito Então, gente Aqui, ó Tem aqui uns bacon já, tá? Já Vou desligar esse fogo Essa gordurinha, isso daqui Eu vou reservar, tá? Vou reservar Porque daqui a pouco Ah, posso fazer até agora, já? Porque depois eu só esquino, tá? Então o que eu vou fazer, ó Continuar ela aqui, tá? Aí eu vou pegar aqui, ó Um tanto de vinho Vou ser generoso, tá? E agora a enclariça é reduzir, tá? A Ada tá pedindo um abraço pro amigo dela, Jacinto Ô, Jacinto Um abraço Aí, ó Eu sabia que é a pitada, né? É muita fumaça Vou ligar as alças um pouquinho mais alto, tá? Aqui, ó Vou colocar umas folhinhas aqui de sálvia Tá? E alecrim, ok? Nós vamos deixar aqui, ó Reduzir Vamos deixar reduzir Aí vai reduzindo Colocar um pouquinho mais de vinho aqui Tá? Vocês viram que eu não coloquei nada ainda de tempero, né? Só tem que eu só fui a sálvia, só E olha aqui Tá pra dar um Ok? Boa noite, Marcão Paizão tá cozinhando aqui Oi, Eli Tudo bom com você? Boa noite, Paulo Boa noite, Beth Naka Boa noite, Robson Scarmanham Ele tá falando assim Não esquece do nosso projeto, hein? KKKKK Não sei que projeto é esse, não Ô, Robson? É E aí, Robson Tudo bom? Tamo junto, Robson Vamos fazer Boa noite, Dirceu Tudo bom? Ó A crocância do bacon Ó Ó Isso daqui vai no Tá vendo, gente? Ó Tô reduzindo aqui no vinho Tá? Isso daqui é o molhinho Que a gente vai colocar ali no Tá? Aí Eu tô limão Se tirando aqui Sem caça Porque a caça aí Se tirou pra Pra Deixa eu tirar aqui, ó Olha aí O favorzinho Vem tirar, né? Limãozinho Tá sem caça, tá? De novo As gotinhas aqui, ó Um pouquinho de sal Tá? Colocar uma pimentinha Só um pouquinho Vai Colocar muito Tá? Uma pimenta E Agora nós vamos Na parte final Vou dar uma canequinha aqui Essa canequinha Que é a doida coisa não Essa aqui, não é? O que que é essa canequinha aqui? Era pra quando vinha Criar o seu em casa Pra quando vinha Criar o seu em casa Olha aí Essa canequinha aqui, ó Aí eu vou colocar Ó Duas pedrasinhas de chá De farinha Aí dissolve bem Nela Tá muito dissolvido aqui Vou abaixar um pouco Porque eu estirando já Ó Já foi bem reduzido Ó Chegou no ponto de redução Legal do vinho Tá? Já não tem mais álcool O que eu preciso agora É dar um trato aqui Pra não ficar os grunhos aqui Apesar que se ficar os grunhos Depois a gente passa na peneira Tá? Mas eu quero fazer num tempo E eu não vou passar na peneira Tá? Então Vou tentar fazer aqui Pra não Passar na peneira Tipo assim Pra ir montificar Pra ela ficar Né? Roberto O que é isso que você tá fazendo? Tô fazendo um molhinho Do bife Que eu vou colocar Ah Entendi Esse é o molho Do Do filé mignon Né? Ok? Aí Sempre fica uns grunhozinhos Né? Tá? Aí a gente vem aqui Ó Com o fuê Pra não ter que bater Em liquidificador Pra não ter que ficar É Passando na peneira Tá? Tá? Ó Ver como se nesse não molho Maravilha Boa noite Ana Cláudia, Márcia Alessandro, tudo bom com vocês? O molho está prontinho já Ok gente? Então eu vou desligar esse molho aqui Esse daqui depois eu vou colocar na carne Então dá uma olhadinha aqui no Olha como que ele está Então no ponto eu vou deixar mais 5 minutinhos Aqui é o jantarzinho rapidinho O molho eu vou reservar ele ali O que nós vamos fazer? Agora nós vamos fazer o Isotô Depois eu tenho mais algumas coisas para fazer Mas eu vou fazer o risoto primeiro Calma Não errou totalmente O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar Deixa eu dar uma passadinha só aqui comigo Para a gente limpar aqui Ok O vinho já não vou usar mais Não vou beber hoje também Talvez um pouco mais tarde Talvez Para acompanhar o prato, né? Boa noite Lili Boa noite Helena Saito Oi Haruko, tudo bom? Marcão disse que mais tarde passa aqui em casa Marcão, pode vir Ele quer gatão Pode vir marcando Ó Usar manteiga gui da Marlene Ela faz o que usa, gente Se tem preguiça de fazer, ela faz Tá? Quem quiser saber como que faz manteiga gui Dá uma olhadinha no Instagram Do Belmart Shop Lá tem a receita certinho Como que faz É bem facinho de fazer, tá? Isso é só um pouquinho, tá? Isso é só um pouquinho no começo Porque a manteiga Depois ela vai no final Para dar o brilho, tá? Então vamos lá Tá gostando da receita, Sueda? Que legal Oi Fábio Nemoto Tudo bom? Fala Fábio Tudo bem, Fábio? E aí pessoal, tudo bom? Você já vai, Fábio? Tudo bem aí, pessoal? Marcão, pode vir mesmo, tá Marcão? De boa Traz o gatão, Marcão Aqui é o seguinte, gente Eu vou fazer um risoto aqui de chimede, né? É... Chimede com pecorino E alho poró Eu não ralei ainda Não 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 pode falar? Então ralei Ah, não ralou? Mas tá bom Eu ralo Depois A gente falou que não pode falar Mas você tinha falado já Gente, o Roberto pediu para eu Ralar o queijo para ele E eu fiquei entretida aqui E não ralei O pecorino para ele Minha assistente Olha, uma cebolinha Coloca um pouquinho de alho aqui, ó Tá? Dá uma murchadinha nele Então conta para a gente, Roberto Quanto de cebola tem aqui? Olha, eu coloquei um quarto de cebola aqui É porque foi uma cebola inteira Eu já usei um pouco ali Um pouco lá Então um quarto de cebola Tem gente que está perguntando Se você vai passar as receitas depois Vamos Eu vou passar a receita depois Acho que no meu Instagram, vai? No meu Instagram? O Roberto vai passar as receitas no Instagram dele E no perfil dele do Facebook pessoal, tá? Provavelmente amanhã a gente já posta as receitas completas Beleza? Gente, vai dando joinha Vai compartilhando, por favor Vamos fazer essa live e chegar para mais gente Tá legal? Aqui eu vou colocar o chimete, tá? Vamos lá Deixa eu ver aqui pra dar uma... Né? Agora eu vou colocar um... Seria o alho poró Mas essa daqui é a cebolinha lá do Saito Lá de Saitama Lá de Kamisato O rei da cebolinha aqui do Japão Que é um amigo Aqui, ó Ele mandou pra mim aqui Entendeu? Foi uma gentileza dele Tá? Ok? Aí o risoto é o seguinte Aí você pode fazer O risoto, ele existe variedade Dá pra fazer com bacon Dá pra fazer com várias coisas, tá? Camarão O risoto, ele na verdade é um prato criativo Você pode criar Eu fiz assim, eu gostei deles desse jeito Se tiver com o chimete e a cebolinha E toda vez que eu faço Eu faço esse jeito aqui Que tá bom, hein? Agora vamos lá, tá? Ó, nós temos aqui 100 gramas de arroz por pessoa, tá? Aqui eu tenho 200 gramas de arroz Então eu vou colocar ele Tá? Vou dar uma sentadinha nele Tá? Agora vai o momento Chamar momento paciência Tá? Que é o momento que você tem que ficar Mexendo nele Até ele chegar no ponto Tá? Ó, aqui apitou Beleza, tá? Ele apitou, gente Você faz o seguinte Deixa ele descansar Tá? Pode deixar aberto ele descansando Eu acho que vou deixar mais um pouquinho Porque eu sei que a Mairi Vai queimar um pouquinho Deixa mais uns Segundinho pra Mairi Mairi eu sei que ela gosta Mais bem passado Então vai tá assim Rosadinho dentro, né? Tá? Aí eu deixo ele descansando um pouquinho Lá enquanto eu vou fazendo Neste daqui, tá? Boa noite, Acácio Tudo bom? Oi, Letícia Tudo bem? A Eli tá falando pra você Pôr mais 100 gramas de arroz Que ela tá vindo Vamos lá, aqui, ó Água e arroz A gente tem aqui bastante E é o seguinte, ó Agora nós vamos pro Pro segredo, tá? Esse caldo aqui, ó Pode ver Tem muitos legumes aqui, ó Cozinhando aqui, você viu? Já um tempinho, tá? Tá? Esse caldo aqui é que vai dar o tchan Tá? Então a gente vem aqui, ó Gente, agora é mexer, tá? Enquanto eu mexo aqui A Marley vai fazer o quê? É, o problema, o problema de Aí, ó O problema de fumaça aqui é isso Boa noite, Luciano Eu vou abaixar o fogo um pouco, tá? Agora eu vou deixar o fogo médio Mexendo sempre Enquanto é só um pouquinho só Deixar que tá molhadinho, né? Gente, o risoto Ele precisa que vá mexendo Pro amido ficar soltando Do arroz, tá bom? É ele que vai dar cremosidade no arroz Boa noite, Massai Oi, Sincera Miyashiro Tudo bom com você? Oi, Glauci Helena Ocada Tudo bem? A da Michel Diz que tem Pizzaria, né? Em Xiga Que legal Depois coloca nos comentários Como chama a sua pizzaria Cícera Kusumoto Tudo bom com você? Oi, Midori Takahashi Gente, vamos dar joinha Vamos compartilhar com os amigos Boa noite Boa noite, Viuma Matsumoto Tudo bem? Silvia Torayua Tudo bom com você? Seja bem-vindo A nossa live Oi, Kaori Okuma Tudo bem? Já cortei o queijo Um queijo de pecorino Muito bom O queijo de pecorino Pra quem não sabe É o queijo de cabra Muito delicioso Tá? E agora nós vamos ficar mexendo Tá? Aí, nesse mesmo tempo Que eu vou ficar mexendo Já vou fazer outra coisa Porque na cozinha Não dá pra fazer só uma coisa, né? Então vamos Vamos pegar aquela Deixa eu tirar pra Nelson Não, vou fazer tirar Tirar o caldinho daqui Passar pra cá um pouquinho Tá? Tá aqui, mamãe Passar só um pouquinho Quer trocar de panela? Não Não Porque fica fácil de eu mexer aqui Não, tá bom Sim Tá achando É? Ó, eu coloquei uma panelinha Com óleo aqui, ó Tá? Acapouco eu vou explicar pra vocês O porquê Deixa ela esquentar aqui Tá? Aqui eu não posso parar de mexer Calma Eu vou colocar uma coisa agora Boa noite, Saeko Tudo bom? Oi, Bruna Oi, Marcos Murakami Tudo bom com vocês? Gente, compartilha com os amigos Se você tá gostando da nossa live Da joinha Da coraçãozinho Nossa, que aqui a gente manda pra Nova York Conrad Quem dera pudesse Será que chega quente? Boa noite, Maurício É risoto É risoto de chimede Com cebolinha É risoto de chimede Com cebolinha E... Boa noite, Kiyoshi, Rondi Tudo bom? Pronto, agora eu deixei secar um pouquinho, tá? Ok, agora eu vou colocar a maravilha Colocar um vinho Boa noite, Silvia Draco Ok, agora eu deixo o vinho aqui Ele vai evaporar Mexendo sempre Sempre, sempre tem que mexer, tá? Se você quiser colocar o vinho no começo, tudo bem Aí depois eu coloco um pouquinho no meio assim Porque ele já tá meio cozido Ele já Penetra mais o sabor Como eu coloquei frio agora, né? O vinho Aí eu aumento o fogo, tá? E... Só ver o sabor dela Hum, gostosinho Daqui a pouco Já tá mais ou menos quente Deixa eu só dar uma Evaporada nesse vinho Aí eu coloco uma outra leva Eu já faço as argolinhas Você não quer que eu vou mexendo Porque você vai fazer outra coisa? Tá Então você vai Então eu vou passar pra cá, então, tá? Isso Aí a Mardi vai mexer, tá? Aí eu vou Deixa eu ver se tá bom já Tá bom Boa noite, Vanessa William Tudo bom com vocês? Hum, será que tá bom? Ou se será que o sumoto? É, aqui, ó Eu vou fazer o seguinte Aqui eu tenho... Ah, não, essa daqui não Essa daqui Eu tirei só as argolinhas Né? Do óleo poró, né? Fala óleo poró, mas é a cebolinha Aí eu jogo um pouquinho de farinha aqui, ó Nossa, aqui, Mardi Jogo um pouquinho de farinha aqui, ó Nela, tá? Ela com óleo quente, ela rapidinho adora, tá, gente? Tem que tomar cuidado com ela aqui, ó Ok? Isso daqui, ele vai pra finalizar o prato depois, tá? Ó, pra quem não viu aqui, eu coloquei aqui dentro no óleo quente e já desliguei o fogo, tá? Ela vai dourar só nessa temperatura aqui Uma douradinha aqui e lá fica crocante Aí, ó Olha como que ela tá Olha, tá pegando uma coisinha, ó Essa daqui é pra finalizar o prato, tá? E é o seguinte, ele tem a sobremesa também Vamos ver quem vai acertar, qual vai ser a sobremesa, hein? Uma sobremesa Medim França Mas ele já falou a sobremesa Falei não, na França tem muita coisa Quer dizer, se der tempo, se o pessoal não tiver enjoado da live, a gente vai fazer a sobremesa, né? Ó, a gente tá com 97 pessoas aqui na live Ok Então, pessoal Se ninguém tiver enjoado aí, assim, que assistir a live e tal, né? Aí eu vou fazer a sobremesa, tá? Ó, aqui é douradinho, tá? Essa daqui nós vamos usar pra finalizar o prato, tá? Crocantezinho Tá? Ok Beleza, gente Essa daqui já é Hoje já não fica mais nada Tá secando? Tá secando Quer trocar? É... Não, eu vou fazer a sopinha agora Pode meter bronca aí O óleo tá ligado Não, tá ligado Tá ligado, hein? Tá desligado Eu vou colocar aqui, ó Óleo Ok Boa noite, Joana Boa noite, Anderson Oi, Bertone Toshio E o Anaga Rita Suzuki Tá gostando? Que legal, Rita Maravilha Olha que legal aqui, ó Ó O arroz, ele tem que ficar o dente Tá cru Ainda tá cru Tá? Já pegou o saborzinho do vinho Penetrou o sabor do vinho Tá? Tá muito gostoso Não tem álcool Vamos deixar aqui um pouquinho mais Para o álcool sair, tá? Aí daqui a pouco a gente coloca mais caldo, tá? Vou lavar essa panelinha aqui Que eu vou fazer a sopinha de porrinho Oi, Renato Tudo bom, Suzana? Oi, Mônica Gami Tudo bem com você? Que legal que você tá assistindo Oi, Vanessa Ribeiro Boa noite, Joaquim Machado Você tá em Amanache Que legal Maravilha Tem que trazer a panela pra perto Acho que esfriou já Dá pra trás pra perto Ó o caldinho Eu acho que vai umas três ou quatro vezes o caldinho É de pouquinho em pouquinho Mais três ou quatro vezes, tá? Uhum Ó o Cleiton Yamauti Tá te pedindo o seu endereço Que ele tá vindo Opa Coloca aí no stories O endereço Pra todo mundo vir Só que hoje não, né gente Hoje não dá Porque eu deixei de fazer um jantar hoje Justamente tô fazendo esse jantar Porque era pra mim fazer esse jantar Pra algumas pessoas, né Lá em Comar Que acabei deixando de fazer esse jantar Por causa da pandemia, né Em comum acordo Nós achamos que Não deveríamos aglomerar, né Porque tá crescendo muito O número de covid aqui no Japão Então a gente decidiu Fazer a live mesmo assim Com o jantar aqui em casa, tá? Falando isso aqui Ela já tá Tá zeradinha ali, tá? Deixar ele descansar Tá? Agora enquanto aqui nós estamos fazendo Então, mas dessa vez Não vamos aglomerar Mas um dia eu vou marcar um jantar aí Ah, fala nisso Deixa eu falar pra vocês Tem novidade, tá? Passando essa pandemia um pouco, tá? Eu tenho um projeto Que é um projeto muito antigo já É pra me desafiar, tá? É um desafio pra mim, tá? Eu como já cozinha muito tempo Aqui no Japão E a Marli fala Nossa, Roberto Você sempre As suas comidas que você faz Elas É sempre assim Tem uma coisa diferente, né Por quê? Porque eu chego Aqui em casa Eu abro a geladeira Eu não venho com ideia Do que eu vou fazer Eu abro a geladeira Eu falo assim Pronto Criei o cardápio Então o desafio meu Tá? O desafio que eu quero fazer É o seguinte É chegar Na casa de vocês Abrir a geladeira E quando tiver na geladeira Criar um prato Pra vocês Então isso daí Logo, logo Nós não estamos colocando Já em prática Isso Já está amadurecendo Esse projeto Já faz um tempo Que nós estamos Já conversando a respeito Disso E a Marli, né Aí vocês assim Tipo assim Chama o chefe O chefe vai lá E abre a geladeira sua E faz a comida Se tiver água Eu faço comida com água, tá? Pra quem não sabe Eu faço comida com água Se tiver só água Eu faço só água Só com água Vai fazer kakigori? Faz também, né? Porque não é só água Que a pessoa tem cara Tem um açúcar, né? Tem alguma coisa tem Tem uma farinhazinha Alguma coisa tem Entendeu? Uma latinha de atum, né? Então com isso Dá pra criar vários pratos Ó, a Rita Suzuki Falou que você já está Convidada a cozinhar Na casa dela Então tá Então a gente vai fazer Um Avisando vocês Tá? A cada 15 dias A gente vai fazer Uma live aqui no portal, tá? Dessa vez aqui é esse jantar Tá? Mas assim A gente vai dar mais outras dicas Não vai ser um jantar Que nem esse Vai ser sempre pratos individuais, né? Mas assim Dessa vez aqui é um jantar Talvez a live Fique um pouquinho mais demorada Do que o normal Porque é bem complexo, tá? São várias, várias coisas São a entrada Prato principal Sobremesa, tá? Como se você estivesse Num restaurante Tá? Então Fique tranquilo, tá? Que a gente Vai na sua casa Sim, Rita Tá? A gente vai na sua casa sim Vamos marcar E assim Quem sabe nessas lives Do portal Mi mesmo, né? Chama o chefe Que o chefe vai Olha a Rita Sousou Que falou com direito A mesa posta Aí sim Aí sim Quem vai fazer a mesa? Você é mesera, Rita? Que legal Então Assiste a Muraoka Curita Tá perguntando Se vem pro Brasil também Oxi Gostaria muito, né? Não, mas no momento Ainda não estou pensando Pro Brasil, né? Bom, gente Aqui eu vou Fazer uma Agora uma Pumpkin Uma sopa De De Abóbora, tá? Aqui é o seguinte Ó Abóbora Eu já cozinhei ela Fiz um purezinho dela Tá vendo? E agora Só incrementar Tá? Marlisinha, você tá Tá mexendo aí, Marlisinha? Então Aqui tá quase sequinho Aqui, Roberto Bora jogar mais caldinha Antes de você começar a sopa? Vamos Agora a gente vai jogar de balde já Não, leva lá A gente já vai jogar de balde Agora Ai Jesus Isso acontece, hein? E é o seguinte Aqui eu vou fazer a sopinha, tá? Então vamos lá Cebola Alho Essa incrementa com o que você quiser, tá? Eu vou colocar um pouquinho de Não, eu vou colocar bacon não Porque bacon já vai em outros lugares Já Não vou colocar bacon Tá? Vou deixar ela bem levinha, né? Porque vai ser acompanhamento Né? Deixa eu mexer em cima Nossa O Conrad É de Nova York Tá querendo que você vai cozinhar lá em Nova York Em Nova York, Conrad Legal Eu nunca fui pra Nova York Gostaria de Quem sabe onde Estar em Nova York É, Conrad Eu tô aqui já há 25 anos No Japão Aqui cozinhando Aqui, né? Com certeza Cozinhar em Nova York Seria legal pra mim Com o meu currículo, né? Aí, ó gente Aqui, ó Dá uma douradinha na cebola, tá? Ok? Já tem o purezinho aqui, então Vou jogar o purezinho aqui dentro Boa noite, Bruno Vanessa Oi, Helena Boa noite, Eiko Oi, Luiz de Araújo Boa noite, Sérgio Nakamura Oi, Paulo O Acugawa Então, ó Olha aqui, ó Já, né? Então, agora Eu vou colocar O caldo Sabe aquele caldo que tá usando o risoto? Aí eu coloco ele aqui, ó Então, esse caldo de legumes serve pra várias coisas, né, Roberto? Isso, pra qualquer coisa Pra você fazer Qualquer prato Que você necessita de água Você usa o caldo Tá? Aqui, gente Aqui eu vou deixar reduzir um pouco Tá? Deixa eu ver como que tá o sabor dela Pra ver Eu não coloquei tempero nenhum ainda, tá? Deixa eu ver aqui Tá muito alto, né? Deixa eu ver o ponto Deixa eu ver o ponto dela Já tá friozinho Então, é o seguinte Daqui pra frente Tá? Eu vou esperar um pouco Pra finalizar ele, tá? Já tá Aqui tá no pontinho Já legalzinho, tá? Só que eu vou fazer as entradas, né? E aí já vou Servindo o prato E finalizando Tá? Só que antes de finalizar ele Eu já vou deixar Eu já vou deixar A sobremesa semi-pronta Ok? Beleza Tá? Enquanto tá abaixando aqui, ó Aí você pode desligar aí um pouquinho Marli Ó Vou deixar É só uns Cinco minutinhos aqui, ó Tá? Mas daqui a pouco eu venho pra finalizar ele Já tá no ponto A água já tá bom Já tá al dente, né? Ok? Só vou preparar a... A... A massinha da sobremesa Alguém adivinhou aí qual que é a sobremesa? O Conrad tá falando que precisa de Nova York Precisa de um chefe brasileiro top como você, Roberto Obrigado, Conrad Boa noite, Pereira Laudimiro Tudo bem? Oi, Erika Eder Maísa Fernandes Gui Mori Raquel Mori Tá tudo bom com vocês? Chocolate do Brasil, ó 70%, tá? Pessoal de Minho já que eu vou fazer, não Gente, vocês sabem que sobremesa que o Roberto vai fazer Vai chocolate Vamos ver 70% Chocolate 100 gramas de chocolate Então vamos lá, gente 100 gramas de chocolate Boa noite Boa noite, Lincoln, Takahashi Tá, então eu vou A Lili tá falando mousse de chocolate Mousse de chocolate Quase Quase Então pra francês Uma sobremesa francesa Sobremesa francesa Coloquei 100 Vou colocar aqui, ó, margarina Depois eu passo a receita direitinho pra vocês, tá? Aqui, ó Então tem chocolate e manteiga E manteiga, tá? Agora você Tá quente Apesar da minha mão Apesar da minha mão Aguentar calor Mas esse calor aqui Tá muito quente Aqui, ó Vou colocar no microondas, tá? Então no microondas tem chocolate e manteiga Vamos deixar 40 segundos Vamos ver como que ele vai se comportar Ó, tem gente falando que é mousse Acertaram Teve uma pessoa que acertou aqui que eu vi Eu não sei se mais gente acertou Não, tem duas Pera lá Tá legal esse negócio aqui, hein? Boa noite, Hamilton Olha, falaram rabanada de chocolate Porque vira um pão, eu acho, que na sua bancada Isso, tá? Esse pão aqui é uma entrada, tá? Mas então tem gente que acertou Posso falar o que que é, Roberto? Ah, se acertou, pode Ó, Bruno, Vanessa, Furuia Você acertou, Petit Gatô É, Neide, você também acertou Ó Deixa eu pegar uma colher aqui Derreteu o chocolate, né? No microondas Com a margarina Com a manteiga, né? Tá? Ok Tá Deixei 40 segundos No microondas Acho que vou deixar mais uns Uns 20 segundinhos, tá? Olha Falaram que adoro aqui Hum, amo Boa noite, Sandra Silvia Eico Saeco Agora é a hora de temperar, tá? Vou colocar um pouquinho de sal Um pouquinho de sal, tá? Um pouquinho de pimenta do reino Lembrando que o alho e a cebola Eu já coloquei no começo Salsinha hoje Não tem, você não trouxe, né? Salsinha, né? Não tinha Não tinha salsinha hoje Eu trouxe quente, mas eu Será? Posso colocar um pente pra ver? Se combina? Eu acho que combina, hein? Eu acho que vai ficar legal Eu acho que combina esse aqui, ó Fica bonitinho Ah, não Não, esse aí não Esse aí é Eu vou colocar umas folhinhas de quente Pra ver se combina, tá, gente? Aí se combinar, eu falo pra vocês depois Mas vamos tentar aqui, né? Eu acho que combina Coentro é uma delícia, é uma maravilha É claro Tem gente que não gosta, né? Eu não Vamos abrir a polêmica Com coentro ou sem coentro? Com coentro ou sem coentro? Comenta aqui A Silvia tá falando assim Misericórdia, já jantei Deu vontade de comer esse jantar aí Vou colocar um pouquinho de coentro aqui Tá, eu não sei, gente Eu nunca fiz isso Se eu tenho com coentro Era com... Mas eu adoro Como até é puro, né? Até não tem problema Tá Então vamos colocar um pouquinho de coentro Tá? Um pouquinho de sal, tá? Aqui nós vamos fazer o quê? Ó, gente Vamos combinar assim Com coentro Vocês dão um coraçãozinho Sem coentro Vocês dão like Tá bom? Vamos fazer a votação desse jeito Com coentro ou sem coentro? Coraçãozinho ou joinha? Olha! Tá tendo bastante joinha, hein, Roberto? Mas tá tendo bastante coração também Ó, eu vou colocar agora o creme de leite, ó Tá? Hum, sopinha, creme de leite Hum Aí depois Depois A gente vai finalizar ela, tá? Gente, eu não tô lavando a luz Tá uma bagunça só aqui Mas depois a gente lava, tá? Ó Olha como que ela fica Deixa eu ver se ficou bom com coentro, gente Maravilha Não, é que eu gosto de coentro, né? Tem gente que não gosta Nossa, mas ficou muito bom, né? Oi? Ó, tá tendo bastante coraçãozinho Então tem muita gente que gosta de coentro Um pouquinho mais de sal, ó Só um pouquinho mais de sal pra finalizar aqui Aí depois no final Ainda tem mais coisas que vai nessa sopinha aqui, tá? Pra que eu for servir, tá bom? Ó, então a sopinha tá pronta Aqui tá pronta Ali tá pronto Agora nós vamos pro A hora que eu for servir o O purê Tá? Eu vou fazer um purê, tá? Pra gente servir junto com o Prato principal Que é o filé mignon A medalha do filé mignon, tá? Aí eu queria saber das pessoas Se eu faço o aligô ou se eu faço só purê Aligô ou purê? Gente, vocês preferem aligô ou purê de batata? Boa noite, Amanda Boa noite, Regina Takashi Gente, manda estrelinha pra gente Olha aí, ó Ó, a Neide falou aligô Aligô? Então tá bom Então eu vou fazer um aligô, tá? Ó, aqui, ó Chocolate derretido com a manteiga, tá? Aí, o que a gente vai fazer? Cadê aquele batedor que eu fiz naquela hora? Cadê o copinho? Tá ligado? Ó, tem gente falando purê Tem gente falando aligô O que que vai, hein, Roberto? Purê, purê, purê Dois purê e um aligô Por enquanto Tá bom Bom, gente É um chocolate bem amargo, tá? Pra quem gosta de mais doce Coloca um pouco de açúcar, tá? Mas quem não gosta Tá? Aqui é o seguinte Nós vamos pegar um ovo inteiro Tá? Esse daqui Já é por petit gâteau, tá? Aí nós vamos pegar a gema A gema, ó É a gema Separar a gema da clara Tá? Coloca aqui Colocar uma colher de sopa Uma colher de sopa Ó, bem generosa assim De paninho, ok? Coloca mais um pouquinho Aí aqui, ó Vamos ver se vai fazer mais um pouquinho Boa noite, Elton e Yamashita Júlia e Zumi Eu vou colocar só um pouquinho Só, ó De açúcar, tá? No chocolate, tá? Aí eu vou pegar Esse chocolate aqui Regina dos Santos Boa noite Vou pegar esse chocolate aqui E vou colocar aqui dentro Roberto Roberto, eu tenho uma pergunta aqui É O SDMJDM Tá perguntando Quem cozinha em casa É diferente de cozinhar em um restaurante Por exemplo Para grande quantidade? Sim Bastante diferente, tá? Porque Assim, eu até estava esperando Alguma pergunta nesse sentido hoje Equipamentos Tá? Às vezes a pessoa fala Poxa, mas eu queria fazer um negócio Igual faz num restaurante Tá? Eu não consigo, né? A maioria são equipamentos Que a gente tem na cozinha Que a gente usa na cozinha Que você não tem em casa Uma fritadeira, por exemplo Que ela tem 20 litros de óleo dentro, né? O calor que ela mantém Dentro daquela fritadeira É diferente de uma panelinha E às vezes a quantidade Que você vai fritar em casa Tal, coisa assim Também A quantidade que você faz Ela também Né? É Por exemplo Se você errar Para um quilo De carne Geralmente é 10 gramas 10 a 15 gramas Depende da carne Depende do que você vai fazer Se é cozido Se é frito A média é essa, né? Mas 10 gramas do quê? 10 gramas de sal Ah, desculpa 10 gramas de sal, tá? Mas se você vai fazer Numa cozinha do sal Você vai fazer Mais 30 quilos Por exemplo, né? Se você errar Um pouquinho Não tem problema Entendeu? Se você colocar Vai 50 gramas a mais 50 gramas a menos Não tem problema Mas no No Em casa tem, né? Então você tem que tomar Muito cuidado Então quer dizer É diferente, tá? Cozinhar em casa E cozinhar, tá? Gente, ó Já fiz a massinha aqui Do Petit gâteau, tá? Já tá prontinha Tá Agora eu vou começar A montagem dos pratos, tá? Deixa eu te perguntar, Roberto Vai fermento? Não Não? Que legal Eu achava que ia fermento Não vai fermento, tá? É só Chocolate Manteiga Ovo Farinha De açúcar As quantidades Depois eu vou passar Pra vocês, tá? Porque existe A quantidade certa, tá? Então vamos lá, gente Ó Depois da hora Que for finalizar Não pode esquecer Aqui do Limãozinho Casquinha de limão, tá? Bom Vou começar Pela blusqueta Pode desligar Eu solto Ok Ó Eu tenho Busqueta, tá? Deixa eu explicar pra vocês O que eu fiz Deixa eu dar uma peça Daqui eu vou colocar A blusqueta Dentro do Finalizar ela, tá? Ó Esse daqui Ele é um vinagrete Sem vinagre, tá? Ele só tem Tomate Cebola E coloquei mangelicão, tá? Esse daqui é um simples, tá? Você pode fazer com legumes Eu gosto de fazer Uma blusqueta com Ratatouille, né? São vários legumes, né? Eu adoro fazer, né? Aí eu fiz esse daqui Bem simplesinho mesmo, tá? Então a gente coloca aqui O pão já deu uma torradinha nele antes, né? Pra ele ficar bem crocantezinho Tá? Ok E o queijinho Eu vou colocar um pouquinho de queijo Só, gente Eu nem coloco muito queijo Eu não gosto Assim Só pra dar uma Uma pequena liga E vou colocar um pouquinho de alho Tá? Um pouquinho de alho Aqui pra... Tá? Tá? Esse daqui É uma das primeiras entradas, tá? Boa noite, Regina Oi, Nelson Mishima Roseline Yama Renner Sandrozawa Tudo bom, Ivan? Cris Iaz Ei Kuwait Silvia Drico Luciano Rubian Ada Michel Bom, gente Eu vou servir os... Começa a servir Eu a ligou A ligou ele vai junto com o prato principal Tá? Vou fazer os... Servir os pratos, tá? Você quer deixar a mesa mais ou menos liberada ali pra mim? Eu vou deixar parado aqui Tá, ó Desculpa a bagunça aqui, gente Eu tô na cozinha Tá? Ó, tá focado em você, tá? Tá bom Tá focado aqui em cima, né? É... Tá aparecendo você e a xícara, mais ou menos Mas pra trás não dá pra ir Tá, tá Então eu vou preparar aqui, ó O caldinho, tá? Agora Faz de conta que vocês Estão na mesa E eu vou servir vocês Então Num restaurante, tá? A gente deixa mais ou menos tudo isso pronto Porque a pessoa fala Poxa, mas é 15 minutos É... 15 minutos Depende do prato, né? São meia hora O máximo, né? Pra se servir um prato em um restaurante, tá? Meia hora já é muito tempo, né? Porque as pessoas quando vão pro restaurante já tá com fome, né? E você sabe que o estômago é um... É... É assim... Deixa as pessoas até nervosas Então a fome... Eu conheço várias pessoas E quando tá com fome... É problema, né? Então... Aí eu falo pra vocês Então... A gente deixa tudo preparado Por exemplo Se quiser que já deixa preparado São seis minutos Tá preparadinho Coloca ali na radinha Já vira pra dentro Ali, ó É dois minutos Dois, três minutos E você tá saindo perto da mesa Então a entrada é assim, tá? A sopinha no restaurante já tá pronta Entendeu? É só aquecer ela Entendeu? E finalizar Tá? Então aqui a gente já pega aqui o... A sopa agora Pega a sopa Só mais dois, né? Vai vir alguém pra jantar? Vai vir alguém pra jantar, ó? Então aqui assim Então, beleza, ó Eu fiz pra duas pessoas hoje Quem já trouxe eu me jantar aqui, né? Então... Eu vou fazer pra duas pessoas, ó Tá? Cadê o meu bacon? Finaliza que as pessoas estão saindo Tá Com o meu bacon Tá? Tá bom Boa noite, Lindaci Maquilli Choco Kátia Guchiquem Anésia Hayashi Tudo bom? Boa noite, Márcio Rodrigues Eduardo Kami Koga Oi, Vanderlei Tudo bom? Oi, Leicade O Conrad Tá perguntando Se você começou A sua carreira de chefe No Brasil Ou no Japão Eu, na verdade Eu morei no Japão E eu não Não trabalhava com isso Quando eu voltei pro Brasil Eu resolvi abrir um restaurante No Brasil, né? Só que, assim Eu resolvi abrir Mas como proprietário só Nunca pensei em cozinhar, né? E acabou que um dia O chefe me deixou na mão O restaurante lotado Aí eu falei assim Pô, eu tenho que ir pra ir pra cozinhar E eu gostei De ir pra cozinha E cozinhar A partir dali Eu comecei a estudar Eu fui pra escola no Brasil E tal Aí eu resolvi voltar pro Japão Voltei e abri uma piçaria Aqui em 1998 Então de lá pra cá Foi sempre voltado ao Japão Mas assim Eu sempre estudei Sempre tô estudando Sempre me aprimorando, né? Tá, gente? Olha Tá explicado? Se tiverem mais dúvidas Pode perguntar, tá? E aqui no Japão Assim, depois Assim, eu abri vários restaurantes De churrascaria Várias coisas, né? E eu tô sempre cozinhando Sempre inovando Criando várias coisas Criei alguns pratos Que são famosos aqui no Japão, né? Não sei se eu posso citar o nome Porque o pessoal do portal Me falou pra não fazer Muita propaganda minha É só pra falar do Né? Do Né? Pra não fazer muita propaganda, tá? Porque às vezes as pessoas Não gostam, né? Da propaganda, né? Dos meus negócios, por exemplo, né? Então É só do Das comidas, tá? Olha Que maravilha Você vai bater foto? Bater foto? Eu bato foto aqui Dá pra ver? Dá pra ver, gente? Olha que delícia que ele fez Eu vou bater foto aqui Dá uma pra ver aqui Coloca as duas em cima da mesa Tá? Já está finalizado isso daqui, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês A brusqueta Gente, eu acho que é muito importante Agora também Vocês verem Porque é a hora do empratamento Tá aqui Dentro de um restaurante Dentro de um Sabe? O mais importante é o empratamento Olha Olha Que maravilha Aquela sopinha Isso daqui A entrada Você entendeu? Agora eu vou fazer o risoto Terminar o risoto Finalizar o risoto E finalizar já o Medalhão Enquanto isso Já vai fazendo o petit gâteau Tá? Prontinho, Marlinho Agora eu vou finalizar aqui o risoto Tá? Olha aqui a brusqueta Então vocês viram aqui O que vocês viram Foi fazer um Tipo de um Da preparação Como seria num restaurante Entendeu? Deixar tudo semi pronto Por exemplo, o risoto Tá? Se você for fazer ele na hora Tá? É difícil Não é fácil Entendeu? Demora muito Então você já deixa ele Mais ou menos semi pronto O ponto dele Tem que ser um pouquinho Antes do al dente Tá? Ok Agora eu vou colocar Um pouquinho de sal Tá? Um pouquinho de sal Eu deixei ele descansando Tá? Ele já deu mais Uma cozidinha Tá? Então tem que ser Antes do al dente Tá? Eu vou colocar o queijo Tá? E vou colocar um pouquinho Só do caldo Pra que ele secou muito Tá? O caldo é só prato Eu não coloquei muito sal Porque esse queijo aqui Já é salgado Tá? É um queijo pecorino É um queijo de cabra Aí eu vou colocar Umas raspinhas de limão Siciliano Pera lá Pera lá Só um pouquinho Roberto O queijo pecorino O queijo pecorino Já coloquei aqui Ó Tá? O queijo pecorino Pra quem não sabe É um queijo de cabra Ok? Só ver a consistência dele Pra ver como ele tá Hum Pando certinho Colocar um pouquinho Aqui dentro do rem Tá? Vou colocar um parmesãozinho Também Pra dar uma Ó Eu ia colocar um pouquinho De sal Só vou colocar um pouquinho Mais parmesão Ok? Então aqui Aqui ele já tá Tá? O risotinho aqui no ponto Aí o que nós vamos fazer agora Dá o brilho Cadê a manteiga Pra dar o brilho Acender a luz do risoto Né? Boa noite Harui Boa noite Luiz Oi Cássia Elizabeth da Silva Tudo bom com vocês Oi Márcio Ratinorre Aqui ó Colocando aqui o Manteiga ó Olha o brilho Que tá ficando Entendeu? Tá? Olha aí Ele passou um pouquinho Um pouquinho A coisa do pão Porque eu Eu tive que dar uma parada nele Tá? Mas Já tá no ponto Já mais ou menos Quase no ponto Então ele ficou descansando um pouquinho Passou um pouquinho do ponto Tá? Mas tá ótimo Tá maravilhoso Então Aqui agora Eu vou empratar ele Boa noite Boa noite Kitim Chef Yacov Boa noite Boa noite Mayumi César Júlio Fabiano Shida Tá falando Logo logo Verão tá aí A gente se vê em Utsumi Opa Ó Resultinho aqui Gente Eu errei aqui Dá pra mais duas pessoas Alguém quer vir pra cá Alguém quer vir pra cá não? Agora nós vamos Colocar as cebolinhas A cebolinha não Como seria o Ó Eu acho que é muito legal O pessoal que tá ficando até o fim Pra ver os empratamentos também Você entendeu? Porque O importante São os empratamentos Tá? Vocês viram que eu peguei essa cebola ali Daquela hora né? Dei uma fritadinha nela Tá crocante Você entendeu? Quebrando Entendeu? Ok Que é o empratamento Tá? Resultinho Empratamento Com risultinho Eu acho isso daqui É muito importante Assim a finalização Você Tá Você come com os olhos né? Ok Aqui agora nós Olha que bonito gente Olha detalhe é tudo na vida O detalhe é importante tá? Eu pensei que ia na sobremesa Resolvi na sobremesa? É Olha o que ele tá na mão gente Que delícia Uma delicadeza incrível Sabem o que é isso gente? Olha Eu vou falar porque Que ele tá pondo essas folhinhas de ouro Essa semana Eu e o Roberto A gente vai fazer aniversário de casamento Eu acho que ele tá fazendo esse jantar pra mim gente Ele quer me conquistar Ele deu a desculpa da live Mas Ele tá fazendo esse jantarzinho pra mim Eu tô me achando aqui a rainha Pra você eu vou fazer outro Tá? E quem vai comer esse? Eu Porque nós a gente come Então é pra mim esse jantar Boa Isso Ele tá colocando folhinha de ouro Ele tá caprichando as folhinhas de ouro Porque né? Boa noite Boa noite Arianne Oi Elton e a machita Top né? Olha aqui que belezinha O que você vai fazer agora? Agora nós vamos finalizar o medalhão Medalhão? Medalhão de ouro no café De qualquer jeito Então depois, qualquer coisa A gente espera aí Tá? Você vai fazer o purêzinho de batata? Eu vou fazer o aligô A aligô? Tá Eu vou deixar aqui paradinho um pouquinho Daí eu vou tirar foto Tá Eu vou fazer o aligô mesmo Tá? É Quero ver quem vai lavar a louça No restaurante tem ajudante Aqui não tem ajudante Tem eu mesmo Eu amadinho Então vamos lá O pessoal que tá ficando Até o final É legal Porque tá aprendendo Os aligô Empratamento Também Tá? Então aqui Já foi Agora eu vou fazer o aligô Marli Você vai me ajudar? Vai bater foto Marli A gente vai ter tempo De comer Vai ter foto Depois Ó gente Eu sei que a live Tá demorada um pouquinho Hoje Mas é porque É assim É bastante coisa Tá? É um prato Assim É uma entrada Tá? É assim É bastante coisa Tá? Eu vou fazer o aligô Aqui Vocês querem me fazer Eu vou fazer o aligô Vou usar essa colher aqui Vamos ver se é Se é bom Aqui ó Por exemplo Ixi Esse problema não é bom Não É um prato É um prato Não Tem Tem Mas tem sorriso Só tem sorriso Secou um pouquinho Né? Então aqui A gente vai fazer A gente vai colocar Um pouquinho De leite só Tá? Boa noite Dream Zutani Yoshikazu Shimosaki Amanda Se você faz em casa Assim não precisa nem do leite Porque Ele não secou, né? A primeira vez Ele já preparava um pouco, né? Ele já Ressecou Então Geralmente A gente usa um pouquinho De leite Para poder Amolecer, né? Olha, ele tá frio Mas faz de conta Que ele saiu do forno Agora, tá? Esse caldinho aqui, ó Maravilhoso O purêzinho O purêzinho O purêzinho Não é? Aí você pega a mussarela Tem, assim Tem pessoa que faz com queijo Briê Com outros queijos, né? Eu faço com que a mussarela Dá certo Vai bastante mussarela? Não Agora eu desligo o fogo Aí você coloca o tanto Que você gosta Vamos pôr aí Puxa-puxa Aí, ó Vou tomar um pouquinho Olha, pode ir puxar-puxa Vem? Uhum O purêzinho tá pronto também Tá? Tá, vamos Finalizar aqui com Temos as partes Que já tinham preparado eles Tá? Ah, eu ia fazer Maçã caramelizada Será que dá tempo? Vocês querem Maçã caramelizada? Roberto Você tá passando Muito horário Vocês querem Maçã caramelizada? Se vocês quiserem Vocês me amigam Tá gostado Porque com esse prato aqui A maçã caramelizada É rapidinho também Vem, Marlene Posso fazer a maçã? Rapidinho Pode? Você guardar a maçã aqui dentro Aí Ó Rapidinho Fazer a maçã aqui Lava ela Pra esse prato aqui É muito interessante Entendeu? Vai ser bem rapidinho Tá? Só pra Fazer só duas Tá? Você vai querer comer três? Fazer três Você sempre come mais Então aqui O que a gente faz Ó A manteiga Deixar derreter Tá Só quem quer um arranhão O que que é um arranhão, né? Tá Aqui, ó Manteiguinha Tá Beleza Açúcar Deixa eu pegar um pegador 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 Isso Aí, ó Verdade, Cris Kamikawa Faltou a Cris Não tem mesa posta hoje, não Faltou quem? A Elane Pra fazer a mesa posta Ah, já faltou É que a gente não tá aglomerando Tá aqui, ó Então, na verdade A gente ia fazer na casa De uma meseira hoje, né? É Alice, irmã dela, né? Isso A gente ia fazer na casa De uma meseira Mas Infelizmente Por causa da pandemia aí, né? Por causa dos Dos contratempos Né? Bom, aqui eu vou ligar o forno Eu vou fazer já o petit gâteau, né? Rapidinho Porque o petit gâteau é rapidinho pra mim, gente O petit gâteau é 5 minutinhos Só preciso sentir o cheiro disso A manteiga, o açúcar e a maçã Imagina um negócio maravilhoso que é isso Agora eu vou pegar o... Ó, ligou? Ó, ligou? Ó, ligou? Certo? Aí, ó Maçãzinha caramelizando Pra sinalizar Só uma maçã Isso aqui é prato de restaurante Marli Prato de restaurante é assim Olha que maravilha O molhinho A pessoa que tá acostumando A gente tá vendo a gente Desde o começo Aí sabe Como que foi feito esse molhinho aqui, né? Foi as primeiras coisas que eu fiz Ok? Aí agora Prontinho, gente Isso daqui é um prato de restaurante 5 estrelas Ó Já que o outro tá respingado Vamos respingar aqui também Vamos fazer uma bagunça aqui Ok? Posso fazer o petit gâteau? Ou vocês acham que deu demais? Aí eu vou fazer, Maia E aí depois a gente vê o que a gente faz Porque olha Uma quantidade de pratos Não foi um pratinho só, né? São pratos assim que São maravilhosos Perguntaram Que queijo você usou Pra fazer o aligô Ele usou queijo picado É mussarela Mussarela picada Mussarela picada Tem pessoas que fazem Com vários tipos de queijo Mas tem que ser queijo que puxa, tá? Um golda, por exemplo Não dá, tá? Um golda ele vai Vai se diluir Entendeu? Mas ele não vai ficar Tá? Onde que tá o negocinho Na canequinha do Aí, escondido Gente, aqui, ó Rapidinho, tá? Eu vou fazer quatro Se alguém vir pra cá Tem sobrando aqui, tá? Aqui, ó Vamos dar uma untadinha com manteiga Tá? Um untadinha com manteiga aqui Beleza? Tô correndo assim Porque a live Tá um pouquinho demorada já, né? Então E esse daqui é o último prato Tá? É a sobremesa Aqui é uma farinha Farinha de trigo Dar uma untadinha com farinha de trigo, tá? 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 Agora, vamos colocar aqui dentro O chocolate misturado A massinha dele, tá? A gente não vai colocar até em cima, tá? Porque ele vai crescer um pouco Eu acho, tá? Primeira vez que eu uso esse chocolate aqui Eu não sei se... Né? Vamos ver Aquela quantidade lá Com os quatro pedicatô Gente, pra quem tá chegando agora O Roberto tá fazendo pedicatô É o último prato do menu dele de hoje Boa noite, Leila Boa noite, Kátia Ele arrasa, né, Elane? Tá faltando você aqui Pra fazer a mesa aposta A Cris disse Oi, Adelita Afonsinho, você chegou agora Tá atrasado, meu amigo Tá bom Chegou, tá bom Aqui, ó O petit gâteau Tá? Forno Tá? Depende muito dos fornos, tá? O meu, eu acho que vai uns cinco minutos Eu acho, hein? Eu fiz quatro Porque eu já fiz pedicatô Nesse forno Mas não lembro quantos minutos foram, né? Então, uns setenta graus Não, mais Desculpa aí, gente Eu vou colocar Duzentos e vinte graus, tá? Eu vou colocar Cinco minutos Elane, pode vir, ó Mas uma pessoa não é aglomeração, não Chama aí, pode vir Ó, tem bastante comida aqui Elane Vem você Pode vir, sim Isso mesmo Portal Mi Curta a fanpage A página do Roberto Martins No Facebook Gente, olha a bagunça que ficou Olha Eu Assim A gente tá trabalhando E não tá lavando, né? Daqui a pouco vai sobrar tudo Apesar que amanhã ia sumir, né? Ainda bem, né? Mais ou menos, né? Então, gente Falando de novo do nosso projeto, tá? O projeto que a gente tem é É cozinhar na sua casa, tá? É um desafio pra mim, tá? Chegar na sua casa Abrir a sua porta Da sua geladeira, tá? Não pode escolher o prato Você Quem vai escolher o prato Vai ser a circunstância, entendeu? O bom humor Chegar lá, falar assim Abrir a geladeira e falar assim Ah, o que que tem? Tem isso daqui Aí eu vou lá e crio um prato A partir disso, tá? Então a gente vai começar A fazer esse trabalho, tá? Deixa passar um pouquinho Essa pandemia, né? Então eu quero saber de vocês aí também O que vocês acham da ideia Se tem alguém que já tá Quer que eu vá na casa, assim, entendeu? Aí eu vou lá, cozinho Faço o que tiver na casa Na casa eu faço um prato pra vocês A Marli A Marli já sabe que Ela tá acostumada Chega em casa aqui E ela fala Nossa, meu Tô com fome Aí daqui a pouco Passa cinco minutos Dez minutos Já tem um prato pra ela comer E ela fala Caramba, eu não sei Não sabia que tinha isso em casa, né? E é assim, tá? É Bom, ali tô fazendo piti gato Cadê o sorvete, Marli? O sorvete tá no freezer, amor Boa noite, Franco Boa noite, Terezinha Boa noite, Júnior Olha, gente Enquanto o Roberto Se prepara Pra quem tá chegando agora Agora, esses são os pratos Que o Roberto fez Tem um risoto Com chimede E cebolinha Era pra ser alho poró Mas a gente não achou Alho poró pra comprar Aí a cebolinha É do rei da cebolinha Lá de Saitama Toshio Saito Ele finalizou com folhas de ouro Aí tem aqui, olha Tem uma sopinha de abóbora Com bacon É brusqueta Esse é o prato principal É um filé mignon Um medalhão, né? Com aligô Aspargos E cenoura caramelizada E agora ele tá preparando O petit gâteau Tá? Pode ser esse prato aqui? O que você acha? Pode ser, pode ser Pode ser, né? Mais um pouquinho Quem tá gostando, gente Dá um likezinho Vai dando joinha Coraçãozinho E olha Quem sabe em breve O Roberto vai na sua casa Fazer uma comidinha aí Ó, o SDM JDM Tá perguntando Se você pode dar Aulas particulares Então Na verdade Eu tô criando um curso já Tô com algumas apostilas, né? Vai ter cursos, tá? Particulares Só se a pessoa vir trabalhar comigo Aí ela Aí ela vai ter aula particular Mas olha O Roberto Ele é bem aberto Qualquer coisa Vocês podem mandar pra eles Mensagem em box Aqui nos comentários Tem O perfil dele Do Facebook Ou pelo Instagram Vai acompanhando a gente, tá? Vai ter bastante coisa Sempre aqui na live Do Portal Mi Momento fofo Do Roberto Portelã Portelã é cheio demais, né? Bom, gente Eu não sei Se esse especificador Vai ficar bom, tá? Falei assim Feito na correria Ele tá assando ainda Tô vendo que não Tá no ponto Vou ter que deixar Um pouquinho mais Tá? Mas assim O que vale hoje É a intenção Correria, né? Tá no frio, né? Marisa, falou? Seide Boa noite Oi, Sérgio Takahashi Daniella Tudo bom? Teo Arai Boa noite Fábio Fábio Shiraishi Tudo bem? Leila Morixagas Ó, o SDM JDM Falou que vai trabalhar Com você Pois ele ama Culinário Ele quer Profissional Quero se tornar Ele quer se tornar Profissional Gente Eu acho que eu exagerei Um pouquinho Na margarina ali Foi meio no olho E eu acho que passou do ponto Tá? Vamos ver O pedigato não ficou 100% Tá? É que foi bem na correria Mas não é desculpa, né? Porque também Mas assim A gente erra O chefe também erra Eu vou Você vai querer comer agora? Começar pela sua comida? Eu tô com fome Tá com fome? Eu tô com fome Mas ele tá com fome, gente A Helene quer fazer baita com você, Roberto Pra aprender a cozinhar Então, tá Vamos começar Vou começar a cozinhar Num estúdio, logo, logo Eu acho que dá pra você fazer baita comigo lá, Luê Só que eu não sei se você vai aprender Mas você tem tanta louça pra você lavar Que não vai dar tempo de você aprender, hein? Gente, olha o tanto de louça que foi hoje Vocês têm noção o que é isso? Pia transbordando Tá Ó, o pedigador não sei se vai ficar bom, tá? Faltou farinha Faltou farinha Então tá, gente Geralmente eu passo um Testo ele É, não ficou bom? Incremento e tal Olha como foi o correria Ele ficou daquele jeito ali, tá? Mas assim É... Vamos ver Talvez ele tenha ficado A Cris Kamikawa quer vir pra lavar a louça Você tem certeza mesmo, Cris? Olha só o tanto que tem Nem vou falar pra vocês como é que tá o fogão aqui, ó Tudo respingado O Roberto, ele é inteligente Ele escolheu a live pra ser de domingo Porque amanhã é a nossa folga da loja E aí dá pra gente fazer essas coisinhas Dar uma limpadinha em casa Não sei, acho que não ficou bom não, hein? Roberto tirando o petit gâteau Ah, deve ter ficado bom sim, Roberto Eu acho que não ficou bom não, hein? Eu posso provar Se você quiser O... Não, não ficou perfeito Do jeito que eu gosto Mas assim O... é o seguinte Faltou o açúcar também pra jogar em cima, né? De confeiteiro? Açúcar de confeiteiro Esqueci do açúcar de confeiteiro, tá? Levar o açúcar de confeiteiro em cima Vai queimar o dedo Queimou Quase que é moldeiro Ó, gente Aqui depois, tá? O petit gâteau Ele serve com sorvete Geralmente é com sorvete de leite Ih, aqui é sal? Não, é açúcar, né? Eu vou servir com sorvete de baunilha, hortelã E aqui vai o açúcar de confeiteiro, tá? Mas como não tem açúcar de confeiteiro aqui Não tem, né? Não tem Ficou na intenção Tá indo o açúcar normal mesmo, tá, gente? Ok? Só pra finalizar aqui essa live Tá? Então é isso aí, pessoal Ó Um prato chique de restaurante Roberto, você não quer ficar ali? Aí eu vou mostrar pro pessoal você com o prato Tá Aqui é o seguinte, tá? Aqui é uma entrada, tá? Aqui é uma sopa de cupcake, né? Com beijo, com requeijão, tá? Essa é a sopa, tá? Aí depois vem, em seguida, uma rosqueta, ok? Em seguida, um risoto, tá? De chimede, com, na verdade, cereal e poró Eu coloquei um tamanegui, não, negui, né? Não é tamanegui, negui, né? Aqueles negui compridos, grandes É, finalizado com folhinhas de louro, tá? Folhinhas de ouro Aqui é um medalhão de filé mignon Com alico, maçã caramelizada e aspargo Tá? E pra sobremesa, um petit gâteau Ok? Olha, se vocês gostaram Se vocês quiserem que a gente continue com as lives, tá? Dá um toque aí E, assim Se vocês tiverem sugestão também, né? De algum prato que vocês queiram comer ou aprender Ou que a gente faça junto também, né? Tô aqui pra poder servir vocês, tá? Eu adoro cozinhar Eu falo sempre que eu cozinho Fico o dia inteiro cozinhando Chego em casa, vou cozinhar ainda Então faz parte da minha vida O meu dia dele Respiro Forno, fogão Esse é o que eu respiro o dia inteiro, tá? Se vocês precisarem, tá? Se vocês quiserem mais alguma coisa, assim Algum prato, é só avisar, tá? Mas muito obrigado mesmo Por ter assistido essa live Tá chegando no final Chegou no final já, né? Desculpa o horário Foi, nós passamos muito do horário Mas hoje Foi vários pratos Nós não conversamos sobre muitos assuntos Que eu gostaria de conversar, tá? Em questão de Japão Em questão da vida no Japão também Não é só Essas coisas que eu quero mostrar Eu quero falar sobre a vida no Japão também Eu tô 30 anos aqui E a gente tem muito pra trazer de experiência, tá? Então eu agradeço muito vocês estarem com a gente, tá? Obrigado Portal Mi pela oportunidade Obrigado a Gênero, Júnior É big, tá? E eu quero que vocês continuem aí Nesse sucesso que vocês têm E pessoal Conto com vocês na próxima live Daqui 15 dias tem live de novo, hein? Se você tiver sugestão Manda pra mim lá no meu Facebook A gente tem um link embaixo no meu Facebook? É, no comentário o Júnior colocou o link, né? Do perfil do Roberto Mas assim que der um tempinho Eu também vou colocar Tá? Muito obrigada pela presença de vocês Obrigada pelos compartilhamentos Valeu, gente Boa noite Boa noite Bom descanso, hein? Boa noite Boa noite Obrigado.